Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. O Alil disse que a Slam não pode voltar a pôr os pés nesta casa. Foi um inferno. Alil Ibrahim Sayan disse que recebeu uma ligação telefônica de Slam na noite passada. De acordo com o que ele disse, Slam, que expressou que estava infeliz de novo, pediu ajuda a Alil novamente. Mas dessa vez a resposta de Alil foi muito diferente. Aqui estão os detalhes. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Alil demonstrou uma grande reação a Slam. Ele disse a Slam que ela deveria ser mais forte, que ela era uma garota forte e que não precisava de ajuda. Slam Turkolu, que se viu diante dessas palavras, deve ter agradecido muito a Alil. Alil é realmente uma figura paterna e um ótimo amigo. Eu gostaria de ser amigo dele. Então, o que você acha? Você gostaria de ter um amigo como Alil? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.